Em reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, os parlamentares aprovaram o projeto de lei que institui a Rota Turística Religiosa Caminhos do Louvor. O projeto inclui os municípios de Ituporanga, Vidal Ramos, Leoberto Leal e Nova Trento. Outra matéria que passou pela comissão cria, em Santa Catarina, a Rota Turística do Tiro. O percurso inclui atividades culturais e os clubes de prática esportiva. Os municípios que fazem parte da proposta são Joinville, Araquaria, Jaraguá do Sul, Pomerode, Timbó, Plumenau, Rio do Sul, Brusque, São José e Florianópolis. O colegiado também aprovou o PL que proíbe o uso de imagens de atos de maus tratos a animais para fins de entretenimento em redes sociais. Os parlamentares também acataram requerimentos. Um prevê a realização de uma audiência pública para discutir a lista de espécies ameaçadas no setor pesqueiro e que estão em período de defeso. O problema estaria na aplicação de uma portaria federal. Outro documento aprovado requer uma reunião do grupo para debater a apresentação de um projeto de lei sobre a Rota Turística Caminhos do Piabiru. A reunião já está agendada para o dia 12 de julho.